Vou começar hein, é agora, lembrando lá, o bagulho lá de futebol, são elementos do futebol, então pode ser trave, rede, é sei lá, meião, qualquer merda, vai, 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 tá bom, vai, vambora, um, dois, três, e foi! Caralho, pior que eu não tô no ritmo, mano, porra, é, o pior de um copo é jogador, é jogador, né? É, tá. É, tá. Caralho, não tô olhando, para pra não roubar, não tô olhando pra não roubar. Puta, Belt, caralho, faltou um pra mim aqui, mano. Estádio eu sou muito ruim, mano. Cara, tu acredita que eu não conseguia lembrar de um campeão de copa, mano? Meu Deus do céu, mano. Caralho, eu sei que agonia, mano. Ó, é, trave geral botou, porque o moleque tinha acabado de falar, né, tava todo... O cara acabou de falar, tipo, trave, é, boa. A Gita! É, Gita foi crack, porra, foi crack. Não, 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 tá bom, tá bom, tá bom. Crack. Foi crack. Ah, precisa avaliar ou não precisa? O que que cê dá? Avalí, clica avaliar, não precisa, vai, vai, vai. Ah, tá. Beleza, travezão de pó, ok, valeu, ok, avaliei, ok. Tufão? Tufão é o que time? Que time é o Tufão? Pode tirar, pode tirar, pode tirar Pode tirar, pode tirar Vocês tirem aí, eu não vou tirar Foda-se Tutuzinho, tutuzinho Tá bom, valeu, valeu Pode avaliar O nome do estádio é toca Não, você foi muito bem Você foi muito bem Eu te esqueci do total, mano Beleza, geral, boa, boa Pô, o Tita não é técnico, eu até passo, hein Pô, mas ele é lá, mas caralho O Tele Santana também não é técnico É, pô, o Tite também não Sacaneou, vai te sacaneou O Tite não é técnico, não é bom também O Tele Santana tem que valer, pô Não é possível, pô, é porque tem Tá valendo, tá valendo, mano Caralho, esqueci Pô, se tirar o Iquitúlio Se tirar o Iquitúlio, vale a pena Pô, respeita o Tulhão, pô Simplesmente o Tulho Porra É, beleza Torto, tudo, talentoso, tesudo Pô, o Fred não é tesudo, não, Luiz? Tesudaço Pô, foi bem, hein Jogador qualquer, qualquer jogador, né Pô Eu botei Ei, capitano Pô, o Michel Bastos Não tô infeliz, não Cara, por que tu virou de Michel Bastos, cara? Porque eu tava vendo o lance dele aqui na lateral Eu lembrei dele, pô Tá bom Ai... 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 Hein? O que é isso, cara? Cadê essas porra aqui? O que aconteceu, meu Deus do céu? Esse... O que é isso, gente? Pô, fodeu, mané Meu Deus, meu Deus, não, tá ridículo isso aqui Tá ridículo isso, cara Tá ridículo Alguém foi de estádio com B? Não, não tô lembrando Ah, pera aí, não para, não Eu não consigo nem jogar dor com B, mano Pra ser sincero, porra É... Puta, cara Que isso, cara? Eu tô humilhado Eu não consegui nem botar nada, mano Pelo amor de Deus, mano Que agonia, mano Que agonia O Betis não ganhou o copo, não O Betis foi em 2002, filho da puta O Betis ganhou o copo assim Ganhou o copo assim Ganhou o copo assim O Betis é burro, burro O Betis é burro O Betis é burro Batiste, cara Batiste e tchau Batiste e tchau Boa É, beleza Biscoito, beleza Burger é brincadeira É que pariu É, valeia Foi bem Como é que vocês sabem que sou eu? Vocês são fodas comigo, né? Caralho, moleque Beira Rio, mano Quando eu olhei pro lado, mano O escudo do Inter pra caralho Eu falei, meu Deus Beira Rio, mano Eu vou fazer 40 pontos, mano Vai ser ridículo Vai ser ridículo Caralho, vai tomar no cu, cara Bólido Bólido Bólido, irmão Bota no dicionário aí Se você assistisse esse jogo Você saberia Mas você fica bêbado Bruno lateral Bruno lateral Bruno lateral Bruno lateral Bólido de time Puta, era só botar bota Eu não botei nada Bí? Bí é o quê? Não, bí não vai Não, bí não tem como Bí não tem como, Beltrão Eu botei Barça, cara Bí não tem como, Beltrão Desculpa Foi o Casimiro Lixo Eu fui, eu não sei Eu não sei Puta, barroca Tomar no cu, cara Pô, barroquismo não pode ser esquecido, não, cara Tomar no cu Michel Bastus Grita aí no meu ouvido 55 pontos é lamentável, mano 55 pontos foi com a lanterna com gosto agora Calizinha tá Isso Tô ficando puto já que eu tô mal Não Meu Deus Quase, viu? Eu não consegui nem botar, meu Deus, é essa fera aí, ó, porra, eu tô muito mal, meu Deus. Comecei a rir muito, Luizinho, Luizinho tá sofrendo, moleque. O que que é lá, Luizinho, o que que é lá? Não, lá não dá, lá não dá. Deve ter cortado no meio. Que bosta, mano, que bosta, que bosta. Lampião? Ah, eu tinha que tirar disso aqui, Lampião é o meu saco, pô. Eu avaliei com o errado, não pode, então sim. Alguém avalie aí, cara. Ai, meu Deus, mano. Caralho, Lebeuf. Caralho, Lebeuf é bem. Trouxe isso aí do bolso, Luiz? É, eu tirei do bolso, não sei se escreve assim, mas foi. Ah, mas aí ninguém vai te avaliar por isso, irmão, ninguém vai te avaliar por isso. O Laos aqui eu tirei bem, Laos, Laos. Pô, o Leão era um bom pro craque também. Eu botei, eu botei. Eu botei Leão em oito respostas, cara. Por isso que eu comecei a rir pra caralho, não consegui pra fazer nada. Líquidos, Líquidos é sacanagem. Não, 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 não. Isso aí é botadinha. Oiê, oiê. Aí tu quer ganhar todo o custo, pô. Pô, eu não consegui Lop, era aí o que tava... Eu ia escrever Lourival, Batista, Lourival. É, mas tu não escreveu, né? Mas não escreveu. Leão goleiro. Leão goleiro é craque. Craque de bola. É, porra, gente. Craque de bola. Você tá empurrado aqui, filho. É, lindo. E quem foi que não botou, Dodai? Beltrão, né? Eu botei azado, pô. Lusa, Lusa, Lusa. Fomos bem, eu botei Lusa. Mais um Leão que eu coloquei. Eu também. Lúvia de Ben, Silas e Londrina, ok. Quem repetiu, alguém não botou? Eu não coloquei, eu não coloquei. Cara, é porque eu olhei pro chat e o chat tava rindo muito, mano. Fui bem até. Continua na lanterna, grande bosta. O homem disparou. Tem jeito. Eu olhei pro chat, mano, e todo mundo rindo. Eu comecei a ir, pô. Aí eu me perdi, pô. Eu vou olhar pro chat também. Vai se fuder aí. Não tô vendo aí. Não, pô. Tá em multimode, o vagabundo. Tá de sacanagem? Merda, merda. Vai tomar no cu, porra. Caralho, mané. Não sei o que que é isso, gente. Se fuder, irmão. Caralho, só não botei isso, cara. Só não botei comida. Porra, não deu tempo de eu botar nada. Porra. Caralho. De Deus, cara. Porra, não coloquei estádio. Não é inacreditável isso, cara. Eu não botei estádio, não botei campeão de cara. Maracanã, cara. Não coloquei Maracanã, cara. É porque eu tenho estádio, não é foda. Não tem que... Começo. Porra, pelo amor de Deus. Melissa Garcia. Quem resgatou? Ei? Errei, não é rei. Põe o Midtland, na moral. Não. Eu tenho que ganhar essa força pra escrever Midtland certinho. É por isso que tu perde, cara. Tu escreve Midtland, cara. Eu não coloquei tudo. Tu não consigo lembrar de alguma coisa, mano? Tu acha que eu consigo lembrar? Também não botei tudo, eu acho. Tu escreveu... Ó, marcação. Marcação? É, futebol, pô. Eu, hein? Sim, tá, 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 futebol. Não, achei que tava no apelido. Achei que tava no apelido, desculpa. Mauricinho foi bem, hein? Mauricinho foi bem. Mauricinho. Foi longe pra cá. Quem botou, Lucas? Quem botou em Marcos toda hora? Eu? Foi casar de novo? Sim. É porque é muito bom. Não, não, não. Coloquei Miranda, coloquei Miranda. Coloquei Marcos em tudo, pô. Ah, pô. Eu tô fazendo repetir o que eu falei. Pô, mamado. Faz o mesmo modo de operar. Pô, mas é muito bom, mano. Massa Bruta foi bem também. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado. Caralho, olha esse barbierre. Marcão, pô. Marcão foi aí, não consegui técnico. Pô, como é que eu esqueci do bom Marcos? Eu só não botei comida, cara. Comida eu certezai foi de quê? Mariola e macarrão? Mariola é brincadeira. Macarrão? Mariola eu não sei nem o que é. Macarrão eu vou tirar. Macarrão eu vou tirar. Não sei porque que é mariola. Mariola também não tem. Não, não, olha só. Marcelo Mariola, pô. Se passou tutu de feijão, vai passar macarrão, filho da puta. Tu come tutu aonde, ô vagabundo? No cu do conde. Só se for, porra. O meu objetivo é passar o Michel Basto. Porra, você não vai me passar. Você não vai me passar. Você não vai me passar. Vai pro caralho. Tem dois campeonatos paralelos. Porra. É. Caralho. Cara, eu... Pô, chega eu não sei de nada, tá ligado? Simples assim. Não sei, tá ligado? Não sei. Caralho, essa aqui eu tô muito mal mesmo. Não sei. 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 Vai tomar no cu, meleque Caralho, fudeu, mané Puta, cara Pô, tu fez dois, ô Luiz Dois, cara Meu Deus, eu não botei São Januário Eu não botei dois não só Eu botei um monte de coisa, mano, tá maluco Pô, tu falou não botei dois, pô Não, não, só não botei duas coisas Ah, só não botei duas, meu Deus, mano Caralho, dá muito branco, vai tomar no cu, cara Puta, o Sabiá é da onde, Sabiá? O Sabiá é do cu do Conde, pode tirar, que é o meu Tirei Excelente São Paulo São Paulo não é apelido, ah, o mascote É, filho da puta Calma, calma, babaca, calma Silvio Silvio não é técnico, hein É, é, é Santástico, pô, foi bem pra caralho Obrigado, obrigado, obrigado Eu também, eu também Santástico é o Santástico É Pô, e o Schweinstagg, aí vocês deitaram Mamma meu, eu olhando, porra Caralho, escrever isso aqui é sacanagem E o sanduíche, tu me dê listado aquele sanduíche Caralho, o Luiz me... Sanduíche natural Luiz me passou certo, mano É O Sandro Silva não é craque Não, desculpa Vai tomar no cu Pô, o Silas é craque O Silas é craque O Silas, o Silas, o Silas, o Silas Caralho, belos estados Isso, beleza Não lembrei de nenhum Tira de novo ali, pra vocês mamarem Caralho, Serginho, o rest in peace foi bem, hein Caralho, vocês são muito nojentos, mano Que nojento, tá, cara? O rest in peace, pô Caralho, rest in peace Não, foi bem pra caralho Não, foi bem pra caralho Não conseguiu, não conseguiu Não conseguiu, né Não consegue, não consegue Pô, não passei Calma, não acabou ainda Seleção, salseiro, tá bom Beleza Acabou ainda não, cara Ai, ultrapassou Calma, porra Calma, porra Só tem que respirar agora, cara Quer fazer mais uma? Quer fazer mais uma? Ou não vai dar tempo? Não, não acabou Tem mais uma rodada Ah, são seis rodadas Então vambora Tem mais uma rodada Depois eu vou dar urinol Antes da gente fazer a outra Não bota pra ir Antes do outro Porque eu quero fazer urinol Entendeu? Pegaram ou não? Todo mundo pegou? Pronto, pegou? Vamos jogar essa Pra fazer o jujinho depois? Vou fazer essa Pra jogar o jujinho depois Ah, vamos lá Vamos jogar depois Meu Deus, que moleque doente, cara É Não, não, não Isso Puta que pariu Pô, aí já me fodeu já Cara, eu não sei absolutamente nada Juro por Deus Eu tô igual um idiota Não, não sei se você Se você for Tee Se você for Tema Outra E Se você for E E 15 Isso, cara. Meu Deus do céu. Ai, caralho, filha da puta, na hora que eu tava escrevendo o status arrombado. É, beleza. O que eu te dei moral foi brincadeira, hein, certezas. Avalie, avalie, avalie. Pô, vou tirar, vou tirar, não é possível. Pô, tá de brincadeira. Pô, tá de brincadeira. Pão com linguiça, pão com queijo. Nunca comeu pão com queijo não, irmão? Não, tá bom, tô só rindo, não posso rindo. Vai ser pão de queijo já dava, pão de queijo já dava. A música foi muito bem, foi ser fã de Deus nessa. Tu ri muito, tu ri muito. Tu faz muita brincadeirinha, pô. Cara, tá... Petrópolis. Pô, você não vai respeitar o Petrópolis, não? Revelou o Gabriel Peck? Só conhece o Serrano, só conhece o Serrano. Ninguém conhece o Petrópolis, mas tudo bem. Foda-se, pô. Não é porque ninguém conhece. Pi não tem como. O Petrópolis foi muito bem, foi muito bem. Pô, esqueci do Pacaembu, mano. Ah, e não falaram que é o estádio que tá funcionando até hoje. O Pedro é esse? O Pedro da Espanha, da Espanha, pô. Caralho, eu esqueci do Pelé, moleque, esqueci do Pelé, pô. Eu devo ter esquecido se eu não coloquei o Pelé em todas. Pô, se o Papu Gomes é craque, eu sou um... Pô, cara, se o Pedrinho é craque, eu mereço validado. Tá de sacanagem colocar o Pedrinho e o Papu Gomes é a mesma frase. Olha isso, porra, Papu Gomes de novo. Tá de sacanagem, né? Brincadeira, você tá comendo merda, lógico. Pô, o Pedrinho é banho no Papu Gomes. Papu Gomes é um saco. Deve dar sim, deve dar sim, deve dar sim. Tá sacanagem, Papu Gomes é minha pilota. Puta, caralho. Botei papão, só quero estar à frente do Casimira, só o que eu quero. Só o que eu quero. Ué, só o que eu quero. Ué, 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 ué... Só o que eu quero, ué, ué, ué... Só o que eu quero, ué, ué, ué. Tá perdido? Já quero estar na frente do Casimira, vai vai vai! Já quero estar na frente do Casimira, vamos caralho! Vamos caralho! Fodeu, mané! Empatamos um cas simple? Empatou, caralho, e você perrependeu, vagabundo! Eu tava aqui de pô. na tua frente. Peratauei! Você perradeu... Mentira! Chupa, seu merda. 4-3-0, eu tô na tua frente, cuzão. Ele se foi igual, cara. E batalho, e batalho, e batalho. O que que tá no ranking? O que que tá no ranking? Vai mijar, vai mijar, vai mijar. O homem é torcedor do Fluminense, não tem jeito. Pra ele, ele foi campeão, pô. Vai buscar a taça. Caralho, eu tô com uma bolha no pé, mano, mas já tá sumindo. Vai tomar no cu, que dor do caralho. Rápido, cara. Filha da puta, tá com fome, será? Vai jogar mais um? Vai jogar mais um? Vai jogar mais uma? Ah, tô por vocês, velho. Por você, eu dançaria tango no teto. Como é que é o Galvão cantando essa música? Por você, Abelho. Eu dançaria tango no teto. Ai, começou. Fudeu. Ninguém bota nada, ninguém bota nada. Ninguém bota nada. Ninguém digita nada. Mãos pro alto. Mãos para o alto novinha. Mãos para o alto novinha. Por quê? Por por quê? Porque hoje tu tá preso. Teto, 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 teto. Ah, ah, ah. Dá tempo, dá tempo? Não, 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 não. Digita nada, digita nada. Digita nada. Não, ok. Não digitei nada. Calma, pai. Calma, só perguntei. Dá stop, não, não dá pra dar stop. Não dá pra dar stop, não. Não dá pra dar stop, não. Ah, então espera, 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 espera. Tá bom, tá bom. Acabou que quase deu tempo da gente fazer, né? Mas aí eu não tive tempo de pensar, vocês tiveram. Obrigado pela justiça, vocês têm caráter de coração. Caralho, moleque, o Rafael Moura é parente do Eleno de Freitas? Pô, cala a boca, vocês... Não sabe bem dessa porra, não. Ninguém liga pro teu time, porra. Que isso, moleque? Espero o tempo passar aí, porra. Ai, meu... Agora eu vou roubar junto com o Casemiro. Eu vou roubar junto com o Casemiro, foda-se. Pô. Fazendo curiosidade... Vai, porra, toma culpa. Não é revista interessante, não, porra. Tá na liderança, tô na... Puta, zero ponto aí. Eu tô em segundo lugar, hein. Eu tô em segundo lugar, hein. Eu tô em segundo lugar, hein. Vai, vai, vai. É agora, é agora. Ei, 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 ei. Au, au, au. G, G, G. Já não sei porra nenhuma. Burro. Que isso, cara? E aí, eu tô em segundo lugar, hein. Isso, quem foi que deu... Quem foi que deu o... Cala a boca. Ainda demorei, cara. Ainda demorei dez segundos olhando aqui pra ver se eu tinha... Não, vou te falar... Foi quem foi que deu o stop, quem foi que deu o stop. O Casimiro tá colando. O Casimiro tá colando. O Casimiro que deu o stop, aí sacaneou. É, beleza. Não é possível, cara. Puta, cara. Não é possível, mano. Colando de quê, cara? O meu não apareceu tudo. É Gustavo Poiet, técnico do... Do... Do que vai enfrentar o Palmeiras agora. Esqueci o nome do time, inclusive. Tá bom, tá bom. A gente acredita em você, beleza, amigo? Ou a católica, pô. A católica. A católica. A gente acredita em você. Gilberto Lateral é craque? É onde, gente? Tá maluco. Que isso? O Gilberto Lateral foi craque. Craque de bola. Porra, tá maluco. Craque de bola, pô. Só pela panturrilha dele, ele merece ser craque. Porra. Caralho, Guiana, Francesa, esses caras são retardados demais, mano. Que que é isso, cara? Acho que eu falei merda, acho que não podia, né? Mas já falei também. Não, não. A palavra é com M. A palavra é com M. A palavra é com M que não pode. Peço desculpa. Puta, Gustavo, como é que eu esqueci? Guilherme Beltrão, pá. Eu fui mal demais nessa. Pô, eu te dei essa moral, Beltrão. Eu fui o único. Eu te amo, pô. E o Giroud? Eu fui o único. Pô, Gignac foi campeão do mundo? Gignac tava na seleção? Claro, claro. Tava? Claro. Gignac? Claro. Não tava, não? Eu acho que ele não tava, não, mas... Ah, eu valido. Agora já passou, né? Já passou, mas acho que ele não tava, não. Vou conferir, vou conferir. Foda. Eu acho que ele não tava. Vou conferir, vou conferir. Vou conferir, vou conferir, vou conferir. E se ele não tiver, a gente faz o quê? A gente anula. Vou conferir, vou conferir. Anula uma... Ele só vai fazer isso depois que acabar, mas tudo bem, a gente anula uma válida dele. Ah, vamos fazer, pô. Tira uns pontinhos no fim. Guará? O que é Guará? Guará? Guará não vai ter como passar. Não vai ter como passar. Não vai passar. Porra! Calma. Porra! O cara tá falando que se transforma, pô. Pô, o Gignac não foi convocado, né? É engraçado. Ah, então qual que você colocou no próximo, Casimiro? Qual que eu coloquei no próximo? Qual que você botou nesse agora? Gatorade, Gatorade. Gela? Gela não tem que tirar, então. Tchau, Gatorade. Não, Gela eu escrevi geladinho. Vou tirar o Gatorade. Vou tirar o Gatorade. Ah, eu não consegui tirar o Gela. Ah, eu ia, eu ia, pô. Caralho, eu liderei! Eu liderei! Ai, papai! Todo mundo empatado hoje. Não, tem um na 80. Tem o Pedrão na 80. Pô, porque me roubaram, né? Porque me roubaram, porque me roubaram. Porque me roubaram, porque me roubaram. O que é isso, gente? O que é isso, cara? O que é isso, gente? O que é isso, gente? O que é isso, Brasil? O que é isso, Brasil? Só falta o estádio. Sempre paro no estádio. Também, mano. Não tem noção, cara. Vou dar uma carteirada no estádio aqui que se passar é absurdo. Tem que passar pela criatividade. Tem que passar pela criatividade. Passou. Foda-se. Pra mim, eu sou muito ruim, cara. Ah, você foi... Eu sou muito ruim. Deu fim, pô. Não. Deu fim? É o Delfim. É o Delfim, pô. Você, pô. Não, não. Tchau, tchau. O Machi Costa é o Delfim, pô. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A dor faz parte do esporte, tá? Só lembrando. Eu coloquei o Delfim. Vocês são fodas. Não validaram, mané. É o Delfim. Não, tchau. Dá a luz. O Traquilo era bem, hein? Pô, não vale. Estádio dá luz, pô. Estádio. Dá luz. Pô, mas acho que vale, hein? Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Estádio. Dá a luz. Não? Dá a luz. Foi bem, foi bem, foi bem. Pô, desculpa. Eu acabei não validando. Porque você é vagabundo. Porque pra você a vitória vale mais do que a amizade. Os três foram. É, beleza. Obrigado, chat, dragão. Obrigado, chat. O teu caráter está abaixo de alguns pontos virtuais. Só isso. Doidinho, doente, drogado. Doido. Pesado, pesado. Eu vou ter doente. Daniel Penafim. Dá maravilha. Dá maravilha. Participa do programa esportivo em Minas Gerais, amigão. Só o babaca aqui no botão. Vai tirar o voto de novo, Beltrão? Vai? Geral votou Dinamarca. Seu merda. Todo mundo botou Dinamarca? Todos. Que triste. Olha, fomos bem, hein? Bem. Olha, fomos bem, hein? Caralho. De porra. Caralho, fomos bem, hein? Tô louco. Douglas, Dedez e os caras são muito diferentes. Se não for o craque, fodeu. Se não for o craque, acabou de novo. Claro que é. Se não for o craque, exatamente. Já aqui. Pô, campeão de qual? Vocês foram bem nessa? Eu esqueci, mano. Vocês foram bem, bem, bem. Pô, fui muito mal nessa. 70 pontos só, 3 taços. O que foi que deu o stop? Tá parelho. Foi o Beltrão, Beltrão, Beltrão. Me roubaram, né? Cara, com os dragão nessa... Com os dragão nessa rodada, foi brincadeira. Me roubaram, me roubaram. Mas tudo bem. Ah, mano. Pô, fodeu. Pô. Pô, fodeu. Que isso, cara? Vamos lá. Faltam dois. Faltam dois. Acho que foi muito mal. Pô, não faço ideia. E que galera tu tá botando aí? Eu não consigo saber mais, mano. Pode tirar o Naná do Guaraná, porque eu coloquei só de rolar. Porra, é brincadeira, né? Só coloquei pra dar mais. Ah, mas deitei no Nath, hein? Deitei no Nath. Obrigado, né? Foi bem. Porra, na Bia, bichelinho, foi bem. Aliás, o Newton Santos foi meu default, tá? O que eu botei no Newton Santos foi palhaçada. E eu respondi com o Newton Santos. É, caralho. Porra, a gente foi muito bem nos times, hein? Porra, diferenciados. Ah, isso aí vai gerar o grandão, pô. Olha lá, porra, que brincadeira que eu faço o jogador Newton Santos, mais uma vez. Ó, negociação foi bem. Novato foi bem. Esse tema do futebol tem que acabar. Um das maiores merdas já inventadas. Novato, meu saco. Noruega. Quem repetiu? Alguém não botou? Botei Nigéria. Eu coloquei Noruega. Noruega também. Então nos fudemos. Nos fudemos. Newton Santos, craque. Eu tinha que tirar todas as respostas que não fosse Neto. Craque Neto, pô. Tá de sacanagem, N. Exatamente, cara. Craque Neto, cara. Então brincando, pô. Cacazé, perfeito. Caralho, cara. Porra, Neto de novo aqui pra você, pô. Toma, Neto. É craque Neto. Pum, pô. Noruega, respeita. Ninguém conseguiu apelido, né? Ninguém conseguiu. É impossível mesmo. Mas e o... Noiado. Noiado é bom, hein? Narigudo. É o Maranhão. Ibra. Ibra, Imbra, 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 Imbra. Mascote com N também, porra, é foda. Newton Santos. Porra, eu vi o N11 quando eu fui procurar o outro cara, mano. Aí o N11 tava na lista. Eu falei, caralho. Eu fui puxar, eu falei, caralho, o N11 tá na lista. Eu acho que eu fui bem nessa, hein? Eu acho que eu fui bem nessa. Vambora, tô brigando. Tá voando, tá voando, Luizinho. Respeita a história. Cara, fica tá entrando. Vamos embora. Ficuramento. Eu ia botar Nau no mascote, mas não ia valer, né? Não. Que Nau, cara. Caralho, mano. Tu mascão, pô. Porra, beleza. Ué, sei lá. Cara, eu tô muito mal, cara. Nas paradas que eu tô falando, tá ligado? Olha isso, cara. Eu não sei absolutamente nada, pô. É isso, cara. É muita pressão pra minha cabeça. Caralho, Luizinho, juro, juro pra você. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, cara. Alguém botou o pedido de time? Pedido de time? Claro. O que eu te dei de dica agora foi palhaçada, né? Sim, eu fui nela. Eu não consegui ser rápido. Vai tomar no cu, cara. Puta! Fernando Campos. Um beijo pra Fernando Campos. Cudaço, Donan. Puta! Grande Donan. Pra Esqueirão, foi muito bem dela recobrar quem foi que botou isso. Obrigado, obrigado. Muito bem. Obrigado, obrigado. Excelente, Brasqueirão. Puta que pariu. Boa, boa, boa. Vai tomar no cu. Eu não consegui digitar flu rápido o suficiente, mano. Quando o Luiz... Frango é ótimo. Frango é maravilhoso. O Frango foi o meu denominador comum aqui, tá, galera? É, beleza. Beleza. Farofa bem. Fez um tropeiro bem, tá? Aquela farofinha com a carnosa. Quem foi no Mineirão já comeu e sabe que é bom. Tem jeito. O Felipe vai tirar. O Felipe vai tirar. Tchau, tchau, tchau. Aqui não é de jogador, então eu botei o Felipão. Né? Foda-se. Não, não. Tá justo, justo. Fernandinho, Fred, Fábio, goleiro, Felipe. Eu tinha botado o Felipe e toquei pelo Fred e dá bem pra ganhar sozinho. Eu botei o Maestro depois. O Felipe Maestro aqui depois também. Pô, eu botei o Felipe. O meu Felipe vai tudo bem. O meu Felipe é o Felipe Maestro também, né? Mas beleza. O que eu e o Casimiro nos fudemos, porque eu trouxe ele bem... O Felipe pode ser Felipe Tigrão também, né? É, então beleza. Eu botei o Felipe no intuito do Maestro, só no meu honesto. Fazer gol? Não, isso aqui não tem... Não, futebol é fazer gol, pô. Futebol é bala na rede, pô. Aí fudeu. 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 Vocês vão desacanar, gente. Pode entrar com a cabecinha no travesseiro. Bota a cabecinha no travesseiro e se dormir bem tranquilo, irmão. Porra, pelo amor de Deus. Contigo mesmo. Mas deve ter dois filhos. Contigo mesmo. Faioli, com certeza. Faioli, se botar a cabecinha no travesseiro e dormir com tranquilidade, irmão, tá tudo certo. Tá tudo certo. Frango. Falcão. Frango. O que que é isso, irmão? Falcão. E o Falcão é de quem? Fala agora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tirei também. Não sabe falar, tirei. É o meu denominador comum, porra. Ih, voltei pro jogo, hein. Vocês estão me ouvindo ou não? Caralho, porra. Comum, porra. Ih, voltei pro jogo. Vocês estão me ouvindo ou não? É a última, hein. Vai. É a última rodada. Pô, vocês estão me ouvindo, caralho? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. É roubado, lixo. Porra, filha da puta. Ah, não. O Zê não vai dar. A A também já complica, né? É... Cara, vai tomar no cu, cara. Eu não sei de porra nenhuma, cara. Eu não sei de porra nenhuma. O que é isso, cara? Cara, não sei nada. Desculpa. Tá muito face aqui. Que isso? Meteu um stop ainda? Quem tu foi no campeão de Copa? Quem tu foi no campeão de Pogga? Anderson Pogga foi muito diferente. Você foi muito bem nessa. Não sei, moleque. Só que eu não botei no campeão de Copa. Caralho, ele foi muito burro. Cara, eu acertei. O que eu deitei no Altafini foi brincadeira, tá? Olha isso, cara. O Altafini foi técnico também. Eu deitei no Altafini. Vamos. Alberto Valentim. O comedor de casadas. Vamos, parra. Vamos, parra. Não fez isso. Ele não fez isso. Azulão foi muito diferente. Tava com a camisa. Não, mas ele mais forte. Mas como você também? Eu não sei. Não tô na humildade. Vamos do passo. É, justo, justo, justo. Vamos do passo. Caralho, estádio Azteca. Bem demais. Caralho, Mac. Eu tinha lembrado... Mano, vai tomar no... Eu tinha lembrado de um estádio no fim do bagulho. Eu falei... Caralho, não tem estádio. Não sei, porra. Agora eu não lembro mais. Aí eu falei... Caralho, não tem estádio. Quando eu lembro de um nome, não tem estádio. Eu só sei que eu vou ter virado na frente do Cazé de novo. Não vou chorar, diggidum. Diggidum. Não vou... Diggidum. Não, água. Água não dá. Não, não. Angu também não. Arroz... Não, beleza. Aguadá. Aguadá. Arroz não dá. Não dá nada, Beltrão. Dá pra tirar a tua boquinha. Arroz não dá. Come arroz no estádio. Tirei, pronto. Arroz não dá, gente. Arroz não tem coisa. Arroz já come, gente. Não fui eu qualquer não, mas enfim. Eu já comi, porra. Alberto. Anderson Paulo. Alberto jogou no Santos. Ninguém lembra? Alberto, porra. Atacante. Atacante Alberto? Ah, bora. Atacante o Rúdio de bicicleta, ele, se não me engano. Ah, não. Narciso. Aquela água, 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 milagreira. Água pra beber. Água que faz parte do jogo, ó. Acho que certeza ganhou essa. Com certeza. Alberto Helena, me dá 20 pontos, por favor, por causa disso. Mano, eu não botei nada, mano. Olha só que patético que eu fiz, mano. Vai tomar no cão. É, Alemanha... Beleza. Eu adoro que o Casano botou. Ganhei tudo na Alemanha. Tá bom. Porra, 90 pontos. Ih! Ih! Esse bom, eu encostei pra ganhar. Vamos ver a contagem final gerando o ranking. Enfim a você, Reza. LF, Frentes e Belt. Quem ganhou vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar. Ô, Pedro, certeza. Caramba, eu tava muito atrás, meus... Ai, é muito bom ser diferente. Uma vice-liderança honrosa pra LF, Adelaide Frentes, que é um animal nesse jogo. Vai, mano. 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 Eu jogo mais uma. Eu jogo mais uma também. Eu jogo mais uma. Alô, chat. Tem que botar o chat na bagaça lá. Bota o chat na bagaça. Caralho, mano. Cara, eu joguei muito mal, cara. Chat no emote, chat no emote. Chat no emote, chat no emote. Chat no emote. Obrigado. Vambora, estou pronto. Vai. Mas é, você foi rebaixado duas vezes, o chat falou. Bizarro, mano. Obrigado. Bizarro, bizarro. Nossa, bizarro. Bizarro, bizarro. Que isso, cara. Fudeu já. Puta que me pariu. O que é isso, mano? Muito difícil. Tem umas paradas muito difíceis, mano. Pô, só não vou dar stop porque eu vou ter uma resposta que eu não... Pô, mas não é possível. Eu não fui muito mal nessa. Não vou nem dar stop. Nossa, eu fui muito mal também. Eu fui muito mal também. Beleza. Já vai que o Japão estava fácil. Todo mundo matou. Eu não acho que eu fui tão mal, quer dizer, né? Vamos ver. Vai depender de vocês aí, né? Aqui, no caso, o campeão de Copa era o Júnior e esse Brandão. O João Saldanha não foi campeão de Copa, não, tá? Não foi campeão, não. Só para avisar. Vou tirar. Foi não, foi não, foi não. Foi não, foi não. É, beleza. Então tá saindo. O João Saldanha saiu. É, porra, ralapenho, japonês. Pode tirar os dois. Isso não existe. Tchau os dois. Tchau os dois. Eu coloquei japonês no... Vamos colocar comida de estádio só, galera, comida brasileira? Vamos colocar só comida brasileira? Não, mas aí, porra... Sim, exatamente, ó. Estádio... Qual é o estádio? É o Alfredo Giacone, pô. É o Alfredo Giacone. É o Alfredo Giacone, já tirei. Pode tirar o Giacone, pode tirar. E Juventus Stadium também é a Leandro Stadium, tá? Só para deixar. Eu não tirei, mas tudo bem. Fico o registro aqui, tá? Só para deixar também. Pô, mas não é Juventus Stadium, mano? O Julião, eu vou deixar, mas é Igor Julião, né? É, não, e assim, a gente já deixou outra, mas tudo bem. Não, começou a virar... Agora virou a briga de foice. Virou a briga de foice, tudo bem. É, eu também acho, eu também acho. Vamos começar a passar foice, então, a partir de agora. Mas tem que ser uma foice organizada, porque tem que ser 3 em 1. Pô, mas é Julião, pô. Não, o Jacu pode tirar. É porque eu botei... Javali é o mascote de quê? O do Palmeiras ou Javali, tem um dente aqui, meu chapa. É o porro que está brincando ali. Não, não, calma aí, calma aí. Eu validei, eu validei. Eu também validei, mas é inacreditável. É o Javali, pô. Eu não validei, meu camarada. Então, tira o Juventus de São Paulo ali, que foi o meu. Tira. Não, não precisa, não precisa, cara. Tira, já foi, passou, passou, passou. Calma, 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 calma. Não precisa, cara. Mas assim, vamos lá usar o Sabi Amirim, pô. Tiraram o Jacone, pô. Tiraram o Jacone, pô. Alfredo Jacone, que eu nem lembrava o primeiro. O mascote do Flamengo é o Debregão. É o Cachorro Cururu, pô. É, pô. Caralho, ele vudeu, pô. Pô, João Félix, craque, é uma esticada, mas eu aceito. Não, ele é o cracaço, não é craque. Não vou colocar ele. Não, calma aí também, calma aí também. Boa. Jorge Jesus, obrigado. Tem que fazer sempre, sempre que eu puder, eu tenho que fazer agradecimento. Ju é do Juventude, Ju é do Juventude. Pode comprar, não vou procurar. Desculpa, desculpa, desculpa. Vai tomar no teu cu. Ok, ok. Isso é palavrão, cara. Isso vai tirar a monetização do vídeo. Tirou a monetização, pô. A monetização do que, pô. A monetização do caralho, pô. A gente não joga jogo de ficar estressado, pô. Agora eu competi, pô. Mas quem tá estressado é você, cara. Agora eu competi. O que que vamos fazer com o Z, cara? Eu vou cagar a regra aqui, é brincadeira, né? Eu vou cagar a regra aqui, é... Isso, Pedro, tá de sacanagem, irmão. Moleque, é inacreditável. Desamorando não foi pra cá, não. Desamorando, tá maluco. O Xirilinga é o Copa, cara. É o quê? Quem? Eu falei desamorando, não. Eu botei desamorando, tchau, pô. Aí tirou. Pô, o Zagalo podia ter botado em tudo mesmo, mas eu botei Zinedine Zidane em tudo, tá? Só pra falar. Quase tudo. Eu coloquei zinho em tudo. Zinedine Zidane é mó da caralho aí. Ó, Zerão foi muito diferenciado. Tu conhece demais, irmão. Zerão já narrei jogo do Zerão, você é diferente, diferente. Merece, merece. Merece. Zero a zero, beleza. A Zika aqui me... Zika tá bem boa. Os três tão bons, só eu que eu não botei. Foi bem, foi bem. Os três tão bons. Cara, o maluco aqui do Vitória, se lês, eu não sou assim. Zero! A período de time zero? Qual é o zero? É o Cruzeiro, é o Cruzeiro. É o Cruzeiro, tá bom. Com certeza, espera de gritar, pelo amor de Deus, cara. Se acalma, o Luizinho tem que ouvir, caralho. Você foi bem. O Zosman é jogador, gente. Ele foi jornalista também? Alguém colocou o Zosman em tudo. Eu coloquei como jogador, mas jornalista eu não sabia que ele era. Mas eu vou deixar porque eu não sei. Eu não tenho o conhecimento pra tirar, entendeu? Não, então... O Zezé também, Zezé. O que é o Zezé? Tira, 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 tira. O Zezé é o baile da Zezé, pô. Caralho, o maluco do Vitória se machucou sérião, mano. Ficou muito mal, velho. A Zinedine Zidane de novo aparecendo aí, ó. Zizu, obrigado. Caralho, eu não botei Zizu, velho. Você pode colocar só Zizu, velho, né? Ah, poderia, mas já ia fazer o quê? Perdeu o tempo. O que eu copiei com o olho foi brincadeira. Cara, a mesma categoria, cara. Maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Meu taquete é Zica, pai. Isso, tá bom. Tudo justo. Vai, valida aí, Luiz. Zebra, machucou mais zebra de coltivo. Zebra, o mascote da Juventus do Turim. Boa, foi bem, é verdade. É verdade, Emílio. Zimbábio e Zâmbia foram bem no Zimbábio aí. Caralho, moleque, ainda fui 65 nessa merda, mano. Vai tomar no cu, cara. Caralho, vai passar com o seu voto, né? Segundo qualquer... Com o W não dá. Se for CW não é ter como. É verdade. ... Com o W não. Caralho, porra. Foi muito mal, o Michel Baixo espancou, mano. Pô, eu não coloquei nada. Pô, Velodrome foi muito diferente, pô. Tá maluco. Obrigado, obrigado. Não tem nada também. Vespa eu botei de sacanagem, tá? Não sei se tem. Vovô do Sará, pô. Não tem Vespa. Vovô foi muito bem, pô. Foi muito bem, foi muito bem. Pode tirar o véu. Pô, tu não coloquei país, pô. Esqueci país com ele, pô. Eu não coloquei país, pô. Eu também não, também não. Esqueci. Eu botei Venezuela. Pô, o Company, cê crack, me afeta um pouco, mas eu vou deixar passar. Eu também vou. Que isso, gente, porra. Pô, se o Company é crack, você abre um precedente muito perigoso. Pô, o Gilberto era crack, caralho. Pô, a gente só tá querendo comparar, né? Porra. Vatapá, é. Pô, vatapazinho, não? Nunca foi no Barradão, não? Nem eu. Vitor. Pô. Aí é, pô. Pô, mano, fica a vontade pra você. Fica a vontade pra você tirar. Você fica a vontade pra tirar. Pô, Vitor, você é, Ju? Deixei. Futebol, vaia. Vitória, vá, boa. Esse tema é legal, cara. Esse tema é legal. É uma merda fazer, mas é legal. Não tem nada. Caralho, Vicente Fiola foi muito bem. Voivoda também. Vocês são diferentes, hein? Voivoda veio na Bacia das Almas. Tu botou o Voivoda também? Eu coloquei o Voivoda também. Porra, eu não lembrava de time, pô. Aí eu fiquei, vai, vai, vai. Aí eu falei, Vasco. Eu vi o jogo ontem. Podia estar botando o Vina, inclusive. Vivinho. Eu vou deixar porque você quis botar Vitinho, né? Pô, você tá brincando? Não, não. Botei Vivinho mesmo. Crack Vivinho. Vivinho, pô. Isso aqui é. Então você pesquisa futebol, meu amiguinho. Pesquisa futebol. Você pesquisa futebol, pô. Eu que preciso pesquisar. Você pesquisa futebol. Pesquisa futebol. Respeita o Vavá, tá? Respeita o Vavá de novo aqui aparecendo, tá? Respeita, hein? Respeita. Você botou o Vavá? Botei duas vezes o Vavá. O Vasco, tem jeito. Eu botei o Vasco também. Tem jeito, pô. É o gigante. Michel Bajo lidera. 50 pontos nojentaço. Fica a lanterna. Vai tomar no corra, papá. Toma mal, Toma mal, Luiz. O Luiz me pega, mané. Vai! Até foi o Ufa, não? Não. Caralho, mano. Pô, craque com U, fodeu, né? Mano, não sei nem jogador com U, pô. Imagina craque. Pô, se o Kompany aceitou, isso vai ter que passar também. Vai tomar no cu quem discordar. Caralho, não sei nada. Desculpa, vai ser ridículo isso aqui. Que isso, cara? Vou, que isso? Estou sendo humilhado, mano. Papo 10, que isso? Não tem como não. É, essas letras assim não tem como. Tem que tirar essas letras. Nossa, um titi, Leic. Eu fui muito burro. Eu tinha campeão de momento. É o quê? O meu tem que tirar. Não deu tempo. Não deu tempo. Era o meu, um titi. Eu fui pensando em Copa do Mundo. Porra, na hora que eu lembrei, eu botei primeiro Copa do Mundo e depois eu botei no jogador. Porra, que o meu barilho. Por que você está botando Flamengo, cara? É o Urubu, pô. É o Urubu. Urubu. Nossa, Urubu, velho. Verifiquei hoje, inclusive. Os moleques são muito sagais. O Uruguela, você foi muito bem. Pô, craque e um titi, acho que a gente pegou pesado. O Uribe e Peralta. Se entrar o Peralta, vai entrar o titi. O Uribe e Peralta, tchau. Tchau, tchau, tchau. O Uribe e Peralta. Pô, o titi faz gol em Copa, pô. Não tem como. O titi, não é craque com o titi? Se o companheiro é craque com o titi, é craque. Eu deixei ele como craque. O maluco joga pra caralho. O Barcelona é campeão do mundo, doidão. Campeão do mundo. Uuuh, vaias, vaias. Isso é sacanagem. Uuuh. Uuuh, vaias, vaias. O Umbro não faz parte do futebol, não? O Umbro faz parte do quê, Beltrão? Do teu cu? Não, o Cazé não faz parte do futebol. É uma marca, né, cara? Então faz parte do futebol. Uma marca de quê? É uma marca de futebol. Porra, vocês estão de brincadeira, pô. Uu, vaias, vaias. Digos e Spurgeon. Um muu, tchau. Ah, eu validei sem querer. Faz parte do futebol. Eu tirei, eu tirei. Eu que votei, tirei, já. Então... Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Tem que entrar, não? Eu tô muito bom tomar no c... Eu tô puto. Urbano Caldeira, diferenciando meu conhecimento. Eu tô muito mal. Eu tô na lanterna, pô. Que isso? Eu vou ficar na lanterna. Uganda e Ucrânia. Fomos bem. Quem botou Ucrânia comigo? Obrigado. Ah, não. Pera aí. Um qualquer aí é sacanagem. Beltrão. Beltrão se merda. Claro que é o Beltrão. Claro, claro. Pode só tirar, mano. Tô feitinho. Tira, pô. Cala, tecaia, 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 tecaia. Babaca. Me chamou o baço. O que é isso, cara? Desastre. Desastre. Tô lanternaço feiaço, mané. Eu não tenho mais chance de ganhar, né? Vamos buscar a família. Vamos buscar a família. Vamos buscar a família. Porra, aí já começa, né? Foda-se. Vou dar uma cagada de regra aqui, fodida. Aí. Cadê da puta? Cadê você? Como é? Não é possível, mano. Ganhei a primeira vez e parei de jogar. Red United é sacanagem. Porra, eu não tava lembrando de nome de time. Você acredita, cara? Eu fui no Cambridge. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Eu não botei o Germán Cano, pô. Camarão? O mascote do Morecambi. 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 É, é verdade, é verdade, é verdade. Tá bom. Beleza. Perguntei, respondeu. Ainda bem que eu tinha esquecido de responder, mano. Ah, o Capita, mané. Carreira e Carreira aberto todos. Boa, velho. E o Ká, tchau. Eu botei Carreira. Cá, tchau. Eu botei Carreira. Carlos Alberto? É. Charles Albert? Charles Albert. Caralho. Não tem jeito. Carlos Alberto, chefe. Boa, chefinho. O chefe é 19. Carlos Reisgalo. Caralho, o Carlos Reisgalo também foi reisgafado. Moleque, foi que virei na minha cabeça na hora, moleque. Que porra de maluco, né, irmão? Como é que pode, né, cara? Foi bem no crack, hein? Foi bem mesmo. Foi bem, claro. Eu tô um desastre. Depois que eu ganhei, eu virei um desastre. Cachorro quente. E aí, pô, top demais, mano. Top demais. Cachorro quente no maracos. Eu botei coca-pola. Você tá maluco. Eu botei camarão. É que tu é rico, né? Sim. Carlos Alberto Paeira. Claudinei. Pô, tipo assim. Claudinei, boa. Claudinei Oliveira. Foi bem, fomos bem. Cara, pô, vou ser sincero. Eu não sabia o sobrenome dele, tá ligado? Quem? Do Claudinei. É Quirino, pô. Claudinei e Quirino. Não perde mais. Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira. Eu tô brincando, tô brincando. Claudinei Oliveira. Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto. Carlos Alberto, quem é esse? Carlos Alberto é o quê? Carlos Alberto é o Fox, pô. Deve ser o Carlos Alberto. Carlos Alberto, pô. Vamos falar de nível técnico? Vamos falar de nível técnico, pô. Caralho. Eu acho que eu não botei nada. Não, eu não coloquei nenhum ali. Eu não consegui nem chegar, pô. Can, tchau. Can, tchau. Não, ele escreveu cano, não é não? Eu, não. Eu que ia botar caneleiro. Era eu que ia botar caneleiro, não deu tempo. Eu achei que fosse caseira que ia botar cano. Não, eu botei cabeçudo. Não, eu ia botar caneleiro. Olha isso, eu botei cabeçudo, cabeçudo. Cabeçudo. Pelo menos eu tô na lanterna. Agora é pra fechar com chave de ouro, tá, galera? Pra fechar com chave de ouro, pedindo o sub. Pedindo o sub aqui. Mas vamos deixar o sub aí. Nossa senhora. Caralho, bicho. Meu Jesus, gente, o que é isso? E é foda, mané. Olha só, se o cara que eu botei aqui como craque não for craque, eu vou, porra, me rebelar aqui. Vou pegar em armas. Caralho, moleque. Opa, 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 lembrei de jogador, hein? Vamos embora. Vai ser o mesmo que vai ser o craque, que era o que ele era. Vai ser o técnico também, que eu acho que ele é técnico hoje. Caralho, mané. Que isso, cara? Foi muito mal, mano. Pô, só a letra cabulosa, pô. Índios por isso. Não foi o que eu coloquei. Não foi o que eu também, não. Mas eu vou aceitar. E aí, tem temporada. Foi muito bem, muito bem. Foi, com certeza. Colocou índios por isso? Foi eu, foi eu. Eu vou deixar por causa dos índios por isso. Claro, eles merecem. Eles merecem. Ninguém consegue. O jornalismo esportivo era muito difícil. E o Ilan? E o Yarley? E o Yarley? Vai passar? Eu não sei se o Yarley é técnico. Eu não sei se ele é técnico. Pode tirar. Não tenho conhecimento. Eu chutei, chutei. O Índio foi. O Índio foi interino do Inter. Não, o Índio foi. O Índio foi. O Índio foi. O Yarley podia tirar. O Índio foi. O Índio seria injusto tirar. Idiota, beleza. Indígena. Brincadeira, cara. Ué? Ah, meu Deus. Não, tá certo. Não, tá justo. Tá certo. Tá certo. Ipsuite independente de patinga. Isso aí é o mais aleatório do que eu falei. Cara, quase que eu coloquei Ipsuite. Quase que eu coloquei Ipsuite. Caralho, mano. Vai tomar no cu. Muito difícil essa porra, mano. Índio, Yarley, Iranil, do Inui. Que Inui? O japonês Inui do Weibar. Japonesão, é. Tá bom. Agora é o seguinte, hein. Estádio Queen ninguém sabia também, né? Cara, o Ilgner, que foi goleiro do Real Madrid, foi campeão de Copa? Foi. Em 1990. Porra, tá vendo? Que nem caísse isso. O Modo Ilgner foi campeão. Eu tava com ele na cabeça, cara. Ele era o titular da seleção de 90, não era? Se o Y não for crack, acabou o mundo. Se o Y não for crack, também acabou o mundo, tá? O Y não é crack, desculpa. O Y não é crack, muito. Ninguém é apelidado de Ibishou à toa. Seleção, Índia, Inglaterra, Irã e Iraque também. Ninguém é repetido. Ninguém é repetido, mano. Caralho, como assim? Bonito, bonito. Caralho, que eu fiquei na lanterna, me fodeu, pai. Me fodeu. Paralho, que eu fiquei na lanterna, me fodeu, pai.